Sejam bem-vindos ao Clio, canal de história e literatura. E nesse vídeo, nós vamos falar sobre um dos maiores nomes da história, Eduardo Bueno. Não! Se você, você, achou que eu ia falar sobre Eduardo Bueno, você... Achou errado, otário! Antes da gente começar o vídeo, eu queria pedir pra você já se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, clicar nesse sininho, esse bendito do sininho, já curtir o vídeo, compartilhar ele, em todas as suas redes sociais, no WhatsApp, manda pro vovô, pra vovó, pro titio, pra titia, todo mundo aqui precisa conhecer a palavra de Mark Bloch. Também queria pedir pra você entrar na nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse, onde a partir de 5 reais, sim, cincão, 5 reais, meio litrão, você já ajuda o Clio a se manter aqui no ar. E lá, você vai ver que a nossa campanha de financiamento é baseada em conteúdo. Quanto mais a gente arrecadar, mais conteúdo a gente produz pra você. Também é preciso se lembrar que esse conteúdo vai ser sempre disponibilizado de forma gratuita, seja você assinante, seja você não assinante. Descendente de uma família judia da região da Alsácia, ali na fronteira entre a Alemanha e a França, Mark Bloch nasceu no dia 6 de julho de 1886. Filho do historiador Gustave Bloch, especialista em antiguidade clássica, Mark Bloch é considerado um dos maiores historiadores de todos os tempos, seja pelas suas inovações técnicas e metodológicas, seja pelo seu fazer histórico, que é muito misturado com seu fazer político. Nosso historiador estudou no Lycée Louis-le-Grande, uma das mais tradicionais escolas de Paris. Ele estudou junto com o L'Anson Febvre, com quem ele vai editar a revista dos análises, mas isso é assunto um pouco mais pra frente, porém, os dois não conviveram ao mesmo tempo, ou pelo menos no mesmo espaço. O Febvre, se eu não me engano, era dois anos adiantado em relação ao Bloch. Depois de ter feito a Louis-le-Grande, Bloch se graduou na Ecole Normale Supérieure, ou seja, ele estudou numa das mais renomadas instituições de ensino superior da França. O Bloch tinha um destino traçado de ser um grande intelectual. Ele foi preparado desde criança para assumir esse posto. Foi durante o seu tempo na ENS que Bloch teve contato com a obra de Emily Durkheim, considerado um dos grandes nomes da sociologia, que junto com Marx e Weber é considerado o tripé sociológico. Com Durkheim, Bloch aprendeu que a história não se faz por si só, e sim ela precisa ser multidisciplinar, dialogando com outras ciências da humanidade. Essa influência, inclusive, o próprio Bloch admitiu anos depois. Entre os anos 1909 e 1912, Bloch frequentou a Fundação Thierry, onde ele começou a fazer o seu estudo de história rural da Ile de France, o que vai dar origem às suas principais ideias sobre história medieval. E se eu estou repetindo muita história aqui, não é minha culpa, é culpa do próprio contexto. Desculpa aí. Onde ele vai lançar as bases para o seu doutoramento, que vai dar no Reis e Servos um capítulo de História Capetina, que é a sua tese de doutoramento, que, inclusive, é um baita estudo sobre a história rural da França. Por sinal, o Bloch é uma das pessoas que inaugura esse tipo de estudo, o de história rural. A história rural é um método de você estudar a história e o percurso do tempo, onde você não lida com os grandes senhores, mas sim com estruturas rurais e fundiárias, tirando o foco das pessoas e colocando o foco em processos. Isso vai ser de extrema importância para a escola dos análises. Com a explosão da Primeira Guerra Mundial, Bloch se alista ao exército francês, sendo mandado para o 27º Regimento de Reserva. Ele participa de diversas ações militares, inclusive diversas batalhas. As batalhas que ele lutou estão aparecendo aqui embaixo agora. Ele também lutou no último ataque alemão a Paris. Mesmo ferido, Mark Bloch sobrevive ao conflito e é condecorado com diversas honrarias militares. Após o conflito, Mark Bloch se dedica ao estudo da história rural e do feudalismo. E graças a esse estudo, em 1929, ele já tem as bases daquilo que viria a ser um dos seus livros mais conhecidos, Origens Rurais da História da França. Graças aos seus estudos em história comparada e depois de uma palestra que ele dá em Oslo, o Mark Bloch começa a se aproximar de outros grandes nomes da historiografia da época, como Henrique Rene, Fernand Brodel e o seu antigo colega Lucien Fèvre. Também em 1929, Bloch e Lucien Fèvre lançam aquilo que vai ser uma das maiores revoluções metodológicas da história no século XX, a Reviste d'Histoire économique et sociale, também conhecida como Revista dos Análises, principalmente aqui no Brasil e em Portugal. A Escola dos Análises é uma revolução profunda, porque ela aproxima a história de outras ciências sociais, como a sociologia, a economia e diversas outras. E também ela lança a base para campos da história como a história das ideias, a história das mentalidades, a história rural e também lança um novo olhar teórico sobre a história cultural. E se você viu o nosso vídeo O que é História Cultural? Aquele livro do Peter Burke, você vai entender melhor esse vídeo com aquele. Tem uma ligação entre os dois que fica muito bacana. Em 1936, com o prenúncio de um novo conflito entre a Alemanha e a França, e aqui é bom lembrar que em 1933, o Hitler está no poder e a perseguição aos judeus já começava a crescer entre o Danúbio e o Mose. Ele se candidata a uma vaga em História Econômica na Sorbonne. Vaga que ele atinge e é nesse período que, segundo alguns biógrafos, ele tem a sua maior produção histórica cultural. Sendo aqui que ele lança as bases para um dos seus livros mais conhecidos, Os Reis Talmaturgos. Em 1939, a Segunda Guerra Mundial explode e o bloco, com a sua veia nacionalista e de defensor dos seus ideais, ele se alista mais uma vez no exército francês. Lutando em diversas batalhas e diversas ações militares, o bloco acaba sendo preso em Lyon, quando ele estava em fuga para Marsélia, onde ele pretendia fugir para a América. Em 1944, o bloco é executado. Ele é executado porque o Klaus Barbie, que era o responsável pela Gestapo em Lyon, tinha medo da influência que a prisão do bloco tinha, porque, afinal, ele ficou em Mont Blanc, que é uma das prisões mais conhecidas da França, do período do regime de Vichy. Lá, o bloco adoece e pega broncopneumonia. E nessas condições, como judeu e como intelectual, isso não consegue ficar calado. Então, o Barbie, com medo que isso explodisse e houvesse qualquer tipo de intervenção na sua cidade, ele resolve executar o Mark Block. Ao certo, não se sabe a data que o Mark Block foi morto. O que sabemos é que ele é um dos mortos entre maio e junho de 1944. E é na prisão que, de memória, o Bloch escreve um dos seus livros mais conhecidos e talvez o seu livro mais importante, Apologia da História ou O Ofício do Historiador. Se você ainda não leu nada do Mark Block, eu recomendo a leitura de três livros. O primeiro são os reis samaturgos, onde o Bloch faz um estudo sobre a capacidade que os reis tinham de curar doenças e umas feridas que tinham no corpo simplesmente com um postar das mãos. Esse estudo mostra o poder simbólico que os reis capetinos tinham, mostrando que a ação política é muito mais do que material e ela age inclusive no campo do simbólico. Outro livro muito interessante para você ler do Mark Block é o Sociedade Feudal, um livro que eu particularmente adoro. Publicado de forma póstuma, o Sociedade Feudal juntamente com o livro As Três Ordens ou Imaginário do Feudalismo do George Duby talvez sejam os livros mais importantes do século XX sobre o período. Aqui, o Block faz um amplo estudo em três volumes, um catatalzinho bem gostoso de ler sobre o feudalismo. Vale muito a pena ler porque ele junta a metodologia de longa duração e da escola dos análises principalmente de história rural ao feudalismo. E principalmente você tem que ler Apologia da História ou O Ofício do Historiador. É no Apologia da História uma obra monumental apesar de seu tamanho diminuto que Block expõe todo o seu método mostrando principalmente que história não deve ser feita apenas com apreço ao passado e sim ao presente. Aqui, o Block nos mostra que o historiador precisa ter faro de homem. Tudo aquilo que tem cheiro de homem o historiador precisa ir atrás e estudar. Dessa forma, tudo aquilo que pertence ao homem pertence ao campo da história. E não importa o grande nome o grande feito a grande batalha o que importa é texto processo e significação. esquece aquela história positivista de decorar nome data feito batalha aquilo nada mais importa depois o Block o que importa é a gente entender o processo do passado até chegar ao presente fazendo a nossa famosa ponte presente passado presente e o Block também nos traz a ideia que o presente muda o passado assim como o passado muda o presente para o Block no Apologia da História o passado não é simplesmente pronto ele é uma construção também do historiador e aqui ele dialoga muito com o Carr dizendo que quem faz os fatos históricos é justamente o historiador Mark Block é um dos maiores nomes da história e da historiografia seja pela sua inovação metodológica sua inovação teórica seja pelo seu exemplo como intelectual ativo que fica longe do gabinete e vai justamente para o campo de batalha seja por conta do seu fazer histórico por conta da sua obra o Block muitas vezes é taxado de simplesmente um combatente e por conta disso ele tem seu valor mas sem as análises e o método que ele põe através das escolas dos análises nós talvez ainda tivéssemos preso a um positivismo ou ao marxismo profundo o Block ele não nega nem o positivismo e nem o marxismo na verdade o que ele propõe é um outro modo de se fazer história Mark Block continua vivo e presente e ele é um farol que ilumina esse coletivo de professores historiadores e comunicadores históricos era isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você tem alguma dúvida sobre quem foi o Mark Block e sua importância deixa aqui nos comentários não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo de se inscrever aqui no canal de visitar o Catarse e o resto é vida que segue não esquece de curtir